Como configurar o espaçamento de um texto no Gimp? Eu estou aqui com a ferramenta de texto selecionada, o texto que eu quero alterar selecionado, o campo do texto na verdade, e aqui eu tenho essa letra AB com uma seta para a esquerda embaixo do A e para a direita embaixo do B. E aí eu posso simplesmente alterar esse campo e aumentar ou reduzir o espaço entre as letras. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!